NANIMUNO DA OMAE WA Eu tenho só 4 anos Todo dia crescendo Xeretando Sou Caio Eu entendi a referência Eu agora sou de maior Posso fazer o que eu quiser Vou cobrir todas as mulheres Mas o que é isso Que está aparecendo aqui no meu computador Eu nunca vi isso O que é isso Liga as luzes porra O imperador do mundo voltou O imperador do mundo voltou O imperador do mundo voltou Você não vale nada Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, eu não estou sabendo Muita baguncinha e muita diversão Putschis Putschis Estou lascado É verdade Já avisei que vai dar merda isso Desgraça Misericórdia Meu Deus Você me acha melhor garoto, né Hero? Bom, eu acho que você é melhor garoto Porque a sua opinião é a única que me importa Pô, cara, de novo, cara Caramba, porra, cara E aí, bora? Assim eu não resisto É agora, porra É agora, porra, cara E aí, bora, cara Fudei até o talo Maior putaria Acabou É só isso É Não se esqueça de deixar o seu like Gostei Se inscreva no meu canal E aí E aí